Penitência não é perdão, né? Porque a penitência já tá pagando, meu Deus do céu, apertei pra dar o teste pra frente, velho, por que que não vai? E aí, gente? Eu sou o Lucas Dorado e esse é o canal Carnilha de Quimca. E hoje, pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio da nossa série de Celeste, tá? E eu queria, antes de iniciar, dar alguns recadinhos pra vocês, pessoal. A primeira coisa que vocês estão vendo aqui é que eu mudei o layout do jogo. Por quê? Porque o burro aqui só percebeu agora que há certos momentos no jogo e em alguns diálogos e tudo mais, que a minha facecam fica atrapalhando, tipo, eu não consigo achar bem uma posição muito ideal pra ela. Aí o que eu falei? Não, eu vou criar um layoutzinho pra quê? Pra que o pessoal possa aproveitar melhor o jogo, tá? Ou seja, pra não ficar com a minha cara, que já não é bonita, atrapalhando a experiência de vocês. E o outro recado, pessoal, que vocês já sabem, né, obviamente, mas não custa nada ressaltar agora, é que os vídeos estão saindo em duas partes, tá? Por quê? Porque eu tô gravando um capítulo inteiro, eu tô pegando as melhores partes e fazendo vídeo. Só que, ainda assim, o vídeo fica muito grande. Tem vídeo, tipo, o primeiro capítulo ficou 30 e poucos minutos, o segundo capítulo ficou 40 e tantos minutos, esse aqui provavelmente vai ficar bem mais, porque à medida que as coisas vão ficando mais difíceis, vai dar muito mais tempo e os capítulos são maiores. E como eu sei que grande maioria não gosta de vídeo longo, aí eu optei por dividir. Então é isso, pessoal, eu não vou enrolar muito mais não, espero que vocês entendam, tá? Mas uma coisa só pra ressaltar, se por acaso você não foi inscrito no canal, então já se inscreve, aperta no botãozinho vermelhinho, maravilhoso, lindo e cheiroso, e se inscrevam nessa bodega, porque aqui é vídeo toda segunda, toda quarta e sexta-feira pra vocês, tá? Não esquece de deixar o likezinho, o dedinho, o marotos, o nosso, o polegar, o... Isso aqui, pô, deixa aí o seu like, tá? E não se esquece de comentar aí embaixo. E é isso, eu vou parar de enrolação, bora que hoje o bicho vai pegar aí, vamos para o... Vídeo! Oxi! Aê, pessoal, voltamos aqui, e não vamos enrolar não, porque hoje a Jiripox vai piadas. Estamos aqui, capítulo 3, resort celestial, vamos lá, vamos lá. É isso aí, pessoal, já iniciamos aqui o game, chegamos numa espécie de ponte aqui, ok, que é isso? Tá, isso aqui mata, tá, eu sei que mata agora, né, nem precisava, tá, beleza, beleza, tá, agora a coisa vai começar a apenar, velho, peraí, Que desgraça é isso aqui agora, velho, é uma espécie de, sei lá, de fantasma, tá, velho, segura, tá, não afoba, peraí, deu para se salvar ainda, deu para se salvar ainda, Segura, 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 não vou pegar morango, que se lasca os morangos, tá, aqui para cima tem alguma coisa? Tá, tem morango, né? Tá, não tem nada, só tem um morango ali, que provavelmente deve ser para cima, tá, eu tô ficando um pouco mais esperto, eu acho, não é não, não é não, tô ficando um pouco mais esperto, haha, ai, não me faça rir, tá, eu vou ignorar isso por enquanto, eu vou, só seguir em frente, chegamos aonde aqui, meu pai amado, tá, tem uma porta fechada, e a gente tem que pegar a chave ali, provavelmente, né, tá, aqui não atravessa, tem que fazer como assim, talvez? tá, não foi difícil, próximo até alguma coisa, tem mais morangas, que não dá para ir, beleza, vamos cair aqui, e abrir a partita desse lugar, que eu não faço ideia do que é, beleza, vamos embora, ok, tô, meu pai amado, tô preso, quer dizer, presa, né, porque ela é uma, uma mulher, tá, please ring force, ah, não quero tocar o sininho, cara, esse é um jogo, cara, é um joguinho, é uma coisa divertida, vamos se divertir, vamos brincar, vamos ser feliz, por que você tá se assustando com essa porcaria? ah, não li, eu não li, eu não li, eu não li o que o cara falou, meu pai amado, tá, você é um fantasma? você é um fantasma? um fantasma? não, seja boba, sou o concierge, é assim que se pronuncia, concierge, desse belo estabelecimento, bem-vinda ao renomado hotel resort celestial, senhor Oshiro ao seu dispor, ele tá cochichando então teoricamente, dois hóspedes em um dia, os negócios estão finalmente decolando, de quanto tempo será sua estadia conosco? ah, só estou de passagem, estou escalando a montanha, você tem uma saída pelos fundos? uma saída pelos fundos? só de passagem? não, assim não dá, você sabe que ainda consigo te ouvir né? de qualquer maneira, nessa parte do serviço, de qualquer maneira, nossa porta do serviço traseira, se reserva somente a funcionários, porém, nossa suíte presidencial no último andar, tem uma vista maravilhosa, do topo da montanha, sim, você vai ficar confortável lá, nossa, ele está me cheirando uma trecha, suíte presidencial, tipo a suíte mais cara do hotel, tá ligado? quer ver? escuta, talvez eu consiga subir do telhado por lá, e descer pela parte de trás, não, ela fez uma pergunta, eu que sou burro, a suíte presidencial, que desce a ordinar o título? qual o seu nome, para o nosso registro? é Josefina, mas como eu já disse, não tenho interesse em ficar, por aqui senhorita, não é, senhora Josefina, acho que é senhorita né, por aqui senhorita Josefina, cara, eu ainda estou entendendo, querendo entender a lógica desse jogo, tipo, acontece um troço, aí ela vai subir uma montanha, aí esse troço endódia, vira um sonho maluco, depois volta, revessa, o cara volta para uma situação, de encontrar uma porra de uma, como é que fala, uma pousada, no meio do nada, que tem fantasma, tem toda a lógica tendo nesse aqui né, que tardado, parece ser um livro de hóspedes, muito velho e empoeirado, muitas páginas estão danificadas ou faltando, os comentários porém são maravilhosos, nunca vamos esquecer de nossa estadia aqui, nunca me senti tão em paz, obrigada, é, aparentemente, era um local tranquilo né, o que não é mais o caso, é, meu pai amado, por que que eu resolvi trazer esse aqui, tá, esse aqui abaixa né, beleza, nossa, pera aí, tá, aqui não está tão difícil não cara, é só, não morrer feito retardado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o time, pensa na porra do time, tem um tempo de giro nessas porra, certo, nossa, eu pulei na porra da bola, o que, pera aí, você ficou meio feio, não para, vamos voltar aqui, já falei bestagem, segura na parede filha da mãe, meu Deus do céu, colocar a porra do trem no teto também velho, não estou conseguindo passar nem da primeira parte dessa porra desse capítulo, tá, aqui a gente tem que usar o dash mesmo e segurar, beleza, não vamos afobar, tá, segura, beleza, pera aí, ali tem uma saída eu acho, tá, beleza, vamos vir aqui, não, tá, segunda parte tem, aqui tem que fazer o que, tem que descer, mas não desce demais, aparentemente ela volta, no caso é através do peso, beleza, tá, ali tem alguma coisa, na verdade tem alguma coisa e você é obrigado a ir né, porque, a porta lá na frente precisa de chave, e eu preciso morrer, feito retardado, Milton, eu apertei, eu apertei, caceta de veia, ae, conseguimos, vamos subir, vamos subir, bom, a chave tá aqui, nunca que dá né, confesso que eu tô suando frio aqui, só que não é tão difícil, é sim, pera aí, pera aí, pera aí, não, eu apertei pra dar o 10, apertei velho, pronto, não, vai dar ruim isso aqui, caguei cara, vamos descer, devagar e sempre, porque eu não quero morrer né, tá, deixa eu vir pra cima, a gente cai, e aí, meu Deus, meu Deus, cara, eu não faço essa jogada mais nunca, tá, que segura né, meu Deus, tá, não tá tão complexo, por favor me acompanhe senhorita Josefina, o elevador fica no fim do corredor, o hotel está acabadinho, a lá piaditas né, está mesmo aberto, claro que estamos abertos, o hotel resort celestial nunca fecharia durante a alta temporada, acabadinho, o que ela quer dizer com isso, oh, deixa que eu carrego sua bagagem, minha mochila, obrigada, mas vou ficar com ela, hum, muito bem, que riospe de estranha, riospe de estranha, o cara é um fantasma velho, tudo bem, ali não dá pra ir ainda né, não dá, não tem como subir ali, já modo passar, ai, filho de rapariz, tá, um rir, nossa, eu acho que eu fiz merda velho, o que, cara, por que que eu uso óculos, porque eu não enxergo as coisas, eu não tinha visto esse cristalzinho verde aqui do lado, não tinha velho, tá tudo bem, vambora, espera aí, tá, se não tivesse aquele cristal, ia ser difícil, a gente conseguir passar ali viu, eu ia testar o trem primeiro velho, se demorar muito tempo aqui, as coisas nascem na gente, não, não nascem, porém, se você pular uma vez e ela nascer, já era né, tá, elas não nascem em cima de você, merda de morango, caguei, meu Deus, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, tá, a chave tá ali, porém, vamos morrer de novo galeria, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, misericórdia, não, tem que pegar, tem que pegar essa chave, velho, tá, tá, a gente não pode, não, tá, acho que eu entendi velho, não, não, tá, não, meu Deus do céu, tá, tô criando habilidade, a contração motora tá começando a fluir no meu corpo, tá, tô criando habilidade, bom, um muro, ah, um muro, um muro, um muro, um pulo bem preciso ali, peguei a chave, certo, vamos pra baixo, peraí, eu fico pensando aqui, não seria mais fácil, aquele fantasma, ter, como é que eu vou dizer, abrir as portas pra gente, sabe, mas não é nunca que pode ser fácil né, o jogo nunca pode ser fácil nessa merda, pela, ai, meu pai amado, meu Deus do céu, eu pulei velho, eu pulei, eu juro que eu pulei, meu Deus do céu, pega a porra do cristal, filha da mãe, peraí, vai, volta, pula, pula, consegui, certo, senhorita Josefina, eu imploro que siga meu ritmo, hum, oh, oh, gordinho, gordinho, filho de um, filho de uma rapariga, tu é a porra de um fantasma, miséria ruim, a porra da menina é feita de carne, carne, e o pior que tudo, quanto é miséria que tem nessa porra desse, jogo mata, se a menina, ela soltar uma bufa, e a bufa voltar pra ela, ela morre, imagina o resto, gerenciando um estabelecimento de classe aqui, não temos tempo pra ficar esperando hóspedes enrolados, dá pra dar um muro na cara desse gordinho? não dá, você realmente não precisa me esperar, só estou procurando um jeito de passar por aqui, o Shiro, seu idiota, cliente tem razão, tem sempre razão, tem sempre razão, os negócios estão finalmente melhorando, e você perde a paciência, é, ah, claro, senhora, senhorita, Josefina, minhas sinceras desculpas, passei do limite, e a moto passou agora, sinta-se a vontade para explorar como quiser, ai ai ai, vida que segue meu amigo, essa bagunça está fora de controle, quando isso aconteceu, não sei nem por onde começar, senhor Shiro, você cuide do hotel inteiro sozinho? você está certa, senhora, senhorita, Josefina, eu nunca vou conseguir arrumar essa bagunça sozinho, não há esperança, não foi isso que eu quis dizer, respire senhor Shiro, respire, é só uma faxininha de domingo, bom, está mais para a faxinona, mas eu posso ajudar, você é muito gentil, mas eu, mas eu nem tentaria, é uma causa perdida, ah não, vamos ajudar os amiguinhos, vamos, vamos dar um jeito nessa baguncinha, por que? porque eu, eu, eu sinto a boa vontade, quer dizer, eu não sinto a boa vontade não, eu sinto a precisão de ajudar o próximo né, vamos correr até a última prega do fiofó, para poder ajudar os outros, meu deus do trem é mais ligeiro que os outros dois velho, tá agora, meu deus do céu do mesmo jeito, eu esperei 20 segundos para nada, pera aí, não vai igual a idiota, beleza, do mesmo jeito, espera eles virem, pula aqui e vai, pronto, para cima tem alguma coisa? não faço ideia, e eu não posso voltar mais, por quê? porque eu sou burro, desce de uma vez, desce de uma vez, eu não aguento isso não, tá, vem para cá, eu vou esperar eles virem aqui, tá, agora sim, ah, pula, 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 escrava ruim, espera aí, dá para vir assim, pronto, dá, consegui, consegui, alguém me diz, por favor, que o objetivo daquilo ali, não é só o morango não, velho, tá, aqui tem que descer, não, não pegou, nem se eu quisesse pegar esse aqui, quer ver? dane-se, ah, daqui a pouco eu já vou começar a chorar, eu vou começar a pedir, penitência ao Senhor Jesus pelos meus pecados, porque eu não aguento isso não, penitência não é perdão, né, porque a penitência já está apagando, meu Deus do céu, apertei para dar o dash para frente, velho, por que que não vai? já está ficando meio puto com isso aqui, velho, ó, eu aperto essa merda, tá, ixi Maria, agora aqui é uma queda, ok, olha, chegou uma coisa, que é isso, tem que usar o dash, ok, pois é gente, essa parte vai ficando por aqui, tá, fiquem ligados aqui no canal, para você não perder a segunda parte, que sairá em breve, ou se já saiu, ela vai aparecer aqui em algum lugar, algum card aqui, em algum lugar aqui ó, na tela, se não apareceu ainda, é porque ainda não saiu, e vai sair em breve, então já se inscreve aqui no canal, porque é vídeo toda segunda, toda quarta, e toda sexta, vídeos legais, vídeos divertidos para vocês, tá pessoal, então fiquem ligados aqui, ativem também o sininho, e deixe seu like, se já deixou também, muito obrigado de coração, por ter deixado o like, por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, falou, nos vemos no próximo vídeo, e tem que ser pô.